Boa tarde, estou obviamente. Espero que a imagem, um amigo meu, estava a dizer que esse atraso para a imagem de Carvalho é em causa, não é? Espero que ele depois repare o mal para a palestra e a boca de música, a palestra de gostar é como é que ele. Bom, devo-vos dizer que é com grande prazer que recebemos aqui o PCSITU por várias razões. O PCSITU é membro notável da geração Pantera, a geração Pantera, como sabem, é aquela que, com o Rando Pantera, que deu esse tom novo dos caminhos da estilização de alguma música tradicional de Santiago, sobretudo do Batuco, da sua fusão com outras músicas universais, como o Jazz, por exemplo, digamos, o Rando Pantera faz com o Batuco, o que o Cachazzo e o Esbulimundo tinham feito já com o Funaná, por exemplo. Mas o PCSITU disse, vai dizer que ele não é só membro notável da geração Pantera. Vai ter a oportunidade de explicar isso melhor. O PCSITU, portanto, já tem uma obra notável, além do seu bispo Assolo, que tem várias composições interpretadas por intérpretes, cantadas por intérpretes muito conhecidas como a Loura, a Mayra Andrade, etc., isso na parte musical. Mas o PCSITU é também um poeta muito importante na nossa língua campuriniana, e ele está fazendo algo que me parece muito interessante, digamos, que é trabalhar o fim a salvo. Nós todos estamos habituados, aqui em Lisboa, a ver grupos de Batuco atuado, e devo dizer nesse contexto que Lisboa tem sido um local de renascimento de vários anos musicais campodianos, de revitalização, e nunca esqueçamos que, há anos passados, o Batuco base foi coordenado à extinção de várias rodas, não só o poder colonial, que o proibiu em várias atratividades e em vários momentos, mas várias rodas intelectuais achavam que o Batuco estava condutado à extinção porque seria uma das raras supervivências africanas a Capoeira. Felizmente, essas ordens erraram completamente. A verdade, nunca houve um momento de tanta vitalidade do Batuco, não só a Capoeira, como também na diáspora. E Portugal é um exemplo disso. Mas, como estava a dizer, nós estamos habituados a ver grupos de Batuco atuar. Mas, raras vezes, vemos gente com um gabarito de fina dor ou fina terra, digamos, atuado, que é a parte não só musical, mas a parte poética, a parte semelhante ao que fazem os griots no continente africano, ou que faziam os trovadores. Portanto, a parte da poesia filosófica, das sentenças, como faz todos os amigos da Assegom atual. Isso faz-se, atualmente, o recensito. Esse trabalho é notável porque, sendo ele músico, e sendo ele também produtor da poesia, pode conjugar as duas coisas. É evidente que o fina só tem sido recuperado em várias poesias mudanças da Capoeira. Digamos, quem lê, que acaba a volta, por exemplo, ou quem lê Denis Spindler, vê, portanto, que aí marca-se muito forte a refinação. A refinação poesia. Mas o que o presidencial faz, e vamos ter um cheirinho hoje, não só do ponto de vista meteorológico, mas do ponto de vista prático, é conjugar, digamos, essas duas vertentes que também ouvimos nos discos dele. Esse trabalho parece-me notável, porque muitas vezes ficamos com a sensação de que, quando ouvimos os grupos de patucadeira, com toda a vibração que temos para o trabalho dela, verificamos, por vezes, alguma pobreza, alguma pobreza das letras. Eu sempre pensei que se é possível conjugar as letras da poesia que a Capoeira criou, portanto, com a sua atuação musical. E acho que o presidencial do bem, para além disso, ele merece aplausos por causa disso, mas, mesmo atrasado, é ele, o astro, desta tarde, espero que gostem do que ele, que depois, em setembro, um debate, um diálogo, e, como dito no início, isto é apenas o chino, ele, em setembro, vai fazer aqui um concerto, um tratado de concerto, aqui na associação, em que teremos mais tempo de organização, e em que a vertente musical dele virá mais ator. Portanto, eu, como sabe, não conheço o Precisoito, como pano estrante, também vai ser uma novidade para mim. Ok? Obrigado. A palavra ao Precisoito. Obrigado.